O LIVRO Olá, Pocoyo, o que está fazendo? Olá, livro! Lendo um livro? Que ótima ideia! Vejo que tem uma maçã vermelha, um carro vermelho, uma joaninha vermelha e um coração... Vermelho! Ah, veja só, e um Pocoyo vermelho? Não, um Pocoyo azul! Você tem certeza? Pocoyo vermelho! Vermelho, 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 tudo vermelho! Vermelho? Não, Pocoyo, esses são amarelos, como você! Amarelo? L! Olá, L! Ele é amarela! Amarela como no livro! Sabe, L, é que o Pocoyo tem um livro mágico! Conforme ele vira as páginas, tudo muda de cor! Que boa ideia, L! Vamos encontrar o Pato! Sim, Pato! Olá, Pato! Pato! Também temos que explicar ao Pato que, graças ao livro, agora tudo vai ficar azul! Pato azul! Parece um mirtilo bicudo! Quer dizer... Acho que você deveria se olhar no espelho! Mas, Pato, você ficou lindo, azul! Ah, é! Você tem razão! Um Pato deve ser amarelo pato! Ou verde! Verde! Na verdade, essa é uma cor muito encantadora, vocês não acham? Olha! A L está dizendo que agora é a vez dela ver o livro! Não! Meu livro! Laranja! Que linda cor para uma elefanta! É meu! Rujo! Ah... Parece que a L e o Pato não estão muito contentes com essa cor. Amarelo feio! Pessoal, pessoal! Mas, quantas cores tem nesse livro? Meu livro! Guarda! Guardar? Quando você guardou o livro, a luz se apagou. Não! As cores ficaram trocadas. Ora, vamos, Pocoyo. Será que você não pode resolver isso? Eu quis dizer, dividir o livro. Não! Meu livro! Vamos lá, Pocoyo. Quem sabe se você dividir o livro, as cores não voltam ao normal. Ah... Ou não. E lá vamos nós de novo. Ah, finalmente! Olha só, Ellie. Você voltou a ser rosa. Vejam. As cores se misturaram. Tem razão, Pato. Já está na hora de recuperarem as suas cores. Ah, pessoal! Vocês perderam suas cores. Ah, não! O livro todo está em branco. Nunca mais veremos o rosa da Ellie, nem o amarelo do Pato, nem o lindo azul do... Ideia! O Pocoyo teve uma ideia. Escolhe coisa! Ah! Escolhe coisa! Que grande ideia, Pocoyo Mas vocês acham que vai funcionar? Sim, deu certo, deu certo Mas o que? Um viva aos livros e um viva a essa amizade tão cheia de cores Tchau, tchau, até breve Tchau, tchau O que é isso? Parece um meteorito Uau, demais Parece que temos um visitante É um alien raivoso Ei, você veio em missão de paz, certo? Essa não O Fred tem razão Precisamos de ajuda Tchau, tchau 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 Super Pocoyo Super Pocoyo Super Pocoyo Super Pato Magneto Ah, você não gostou Super Pato Verde Ah, você não gosta deste também Ah, você não gosta deste também, não é? E aí, você não gosta deste também E aí vem a Super L e sua super boneca O que é essa coisinha se mexendo ali? Um, dois, dois, um, vai Ah, é a Super Nina e o Super Roberto Estamos todos prontos! Super Pocoyo! Uyayayá! 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 Hum? Hum... Hum... Super Pocoyo! Ah, sim! Claro, Pocoyo! Você é o Super Pocoyo! Ah! Ah, é verdade! Ele está certo! Poderia também dizer Super Pato! Super Pocoyo! Ah, parem, meninos! Não briguem! Super Pocoyo! Lembrem-se que somos um super time! Parem com isso! Ah, que bom que você apareceu, Ellie! Você poderia nos ajudar a acalmar essa discussão? Hã? Super Elefante Rosa? Pessoal, vamos parar! Nina, nos ajude, por favor! Essa discussão não tem sentido! Aham! Eu... Anteio! Lutar? Pessoal, o Fred tem razão! Precisamos parar de discutir! Fantástico! Aí vem a super aeronave! O Fred vai abrir os portões! Ah, não! Essa não era a saída! Aí estão eles! Super Pocoyo! Pessoal, vocês precisam parar de brigar, lembram? Somos um super time! Ah, é claro! E quem está pilotando a aeronave? A super boneca? Mas... Minha nossa! Muito bem! Agora estão prontos para enfrentar... Ah... Ellie! Ah, a super boneca! Melhor assim! Agora estamos prontos para lutar! Seu monstro ruim! Uau! Esse é um robô realmente grande! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Ah! 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 É isso aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O seu monstro é muito assustador. Oh, aterrorizante! Socorro! Socorro! Monstro! 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 Socorro! Monstro! Talvez você devesse ir ver o que é, Pato. Quem sabe tem mesmo um monstro. Socorro! Socorro! Fuja, Pato! Corra! Parece que também é difícil assustar o Pato. Caixa boba! Não, Pocoyo! Caramba! Ah, isso não parece nada bom. A caixa do Pocoyo foi parar com a sonequita. L, Pato, esse não é o Pocoyo. Acreditem em mim. Será que vocês podem me ajudar? Por acaso é o Pocoyo que está dentro da caixa? Não, o Pocoyo não está na caixa. Coitada da sonequita. Aposto que você está querendo sair de dentro dessa caixa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seus amigos gostariam de te ajudar, mas eles acham que você é um monstro. Como é, Sonequita? Já que todo mundo acha que você é um monstro, você vai ser um monstro? Minha nossa! Que barulho é esse? É o telefone! Alô? Pato? Monstro! O que será? Acho que o Soninho está aprontando alguma coisa. Sim, Soninho, é a Sonequita que está dentro da caixa. Ainda bem que você descobriu. Pocoyo, Elie, Pato, não fiquem com medo. Não é um monstro de verdade. Algum de vocês pode contar a eles quem está dentro da caixa? A Sonequita! A Sonequita está dentro da caixa. Então, como podem ver, o monstro, na verdade, não era um monstro. Era a Sonequita o tempo todo. Ah, meu Deus! Ah, entendi. Que divertido! Todo mundo agora tem sua própria caixa de monstro. Um viva para caixas de monstro! Um viva para os amigos! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que você tem? O que você tem aí? Livro! Ah! Um ótimo livro! Sim! Bola! Ah! Sim! Uma bola! Muito bom! Peixe! Ah! Isso mesmo! Sim! Isso é um peixe! Árvore! Sim! Uma árvore! Excelente! Você é muito bom nisso, Pocoyo! O que foi? Ah, Pocoyo! Você não sabe o que é isso? Eu vou te dar uma pista! Isso galopa e faz... Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso na foto? Um cavalo! É a foto de um cavalo! Você não sabe o que é um cavalo? Ah... Ah... Bom... Ah... Cavalos são animais grandes! Eles comem grama e fazem um barulho assim! Ah! Ah! Corre muito rápido! Rápido como um carro! O cavalo é muito forte e um animal extremamente bonito! E as pessoas até andam nele! Você pode se imaginar num cavalo? Imagine só... Pocoyo... cavalo! 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 Cavalo... ...eu... É a L e o Pato! Diga olá, Pocoyo! Cavalo, 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 cavalo Pocoyo, cavalo, 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 cavalo Cavalo, 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 cavalo Pocoyo, cavalo, 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 cavalo Acho que o Pocoyo quer muito um cavalo Vocês por acaso têm um por aí? Pocoyo, eles não têm como te ajudar Eles não têm um cavalo Sente! Olha! Cavalo, 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 vai procurar! Cavalo, 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 cavalo Cavalo! Lagarta, Soninho, parece que agora o Pocoyo só quer desenhar cavalos Cavalo, 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 cavalo Cavalo, 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 cavalo Uau! Quatro patas! Vocês podem dizer ao Pocoyo se isso é mesmo um cavalo? Não! É um cachorro! É uma lona! Cavalo, 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 cavalo Cavalo! 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 Pocoyo, você tem que parar com isso Aqui não tem cavalos Olha, se fosse por mim, você teria centenas de cavalos Estariam por todos os lados Não daria para ver nada por causa dos cavalos Mas você mora no mundo do Pocoyo E aqui não há cavalos Cavalo! Chapéu! Pra que você quer isso? Cavalo! Ah, entendi! Você quer isso pra dizer cavalo mais alto? Minha nossa! Parece que ele não entendeu o recado Cavalo, 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 cavalo! 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 Cavalo, cavalo, cavalo! Caramba! O que nós vamos fazer? Você teve uma ideia, Ellie? Cavalo! O que foi isso? Uau! Alguém fez um cavalo pra você Vocês podem contar para o Pocoyo Quem fez esse lindo cavalo pra ele? Cavalo! O Pocoyo O Pocoyo é ele! Sim, o Pocoyo é ele! Cavalo, 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 cavalo! Cavalo, 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 cavalo! Cucoyo, escute! Você escutou isso? É um som muito diferente Cavalo? Não, não é um cavalo É o som de um elefante chorando Ela só queria te ver feliz Eu acho que você não foi muito legal com ela Eu acho que você não foi muito legal com ela Desculpa! Desculpa! Desculpa, pato! Cucugo! Não, não. Não comece com essa história de cavalos novamente. Não. Pocoyo quer? Ele pate o cavalo. Que maravilha. Um viva para o Pocoyo. Um viva para cavalos de faz de conta. Monte aí. Até breve. Casa. Olá, Ellie. O que você está fazendo? Está pintando? É claro. Você está pintando a casa de rosa. É uma cor bonita. Ah, claro. É muito bonita. Eu quero dizer, essa é a cor mais bonita do mundo inteirinho. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Oi. Minha nossa. Ainda falta muito para Ellie terminar. Acho que uma ajudinha cairia bem. Pintar. Parece que ela adoraria ter uma ajuda. Pintar. Minha nossa. Ellie, a sua casa ficou mesmo bastante rosa. O que foi, Ellie? Pintar. Pintar. Pronto. Uma boa lata de tinta rosa. Pato, acho que a Ellie não gostou da sua cor. Pintar. Pintar. A Ellie insiste que você pinte a casa de rosa. Não. Azul. Pintar. Ainda muito bonita. Pintar. O pato fez um retrato seu na parede, Ellie. Mas, Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores? Um telhado rosa, Ellie. Um telhado rosa, Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores? Um telhado rosa, Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores? Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma, pessoal. Esperem. Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver esta situação. Que bagunça. Precisam dar um jeito. Boa ideia, Ellie. Cada um pode pintar uma parte. Ah, que maravilha. Pintar. Pintar. Agora sim a casa está linda. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. 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 Pato preso. Olá, Pocoyo. Oi. Ah. O que é isso? Porta. Sim. O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim. Abre a porta. Uma porta? Para o céu? Mas que diferente. Pato. Pato. Pato céu, olha. Minha nossa. O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o Pato quer continuar olhando o peixe. Pato. Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o Pato foi? Ele atravessou a porta. Pato, aí está você. O Pocoyo está te procurando. Espere. Pocoyo. Ele acabou de passar. Pato. Pato, espere. Caramba. Pocoyo. Sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez. Pocoyo. Minha nossa. Essa porta é esquisita. Tente novamente. Pocoyo. 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 Não, não, Pocoyo. Não desista. Ah, esse barulho é conhecido. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato. É o pato. Acho que vocês estão certos. Parece o pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo. Ellie. Olá, Ellie. Pato, pato. Viva! Você encontrou ele? O que foi, Ellie? Você está ocupada? O que será que a Ellie está fazendo que é tão importante? Ah, eu entendi. É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O Grande Escorregador Nada como um dia agradável e relaxante Rápido! Será que algum de vocês pode dizer ao Pato e a Ellie o que fazer? Sigam ele! Sigam Pocoyo! Rápido! Por aqui! Uma gangorra! Que legal! Uau! Dois balanços! E um carrossel! Isso sim parece divertido! Ah! Um escorregador! E um baita de um escorregador! E um baita de um escorregador! É muito gentil de sua parte, Pocoyo! Deixar o Soninho ir na sua frente! Muito bem, Soninho! Estamos te vendo! Estamos observando! Vá em frente! Vá em frente! A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem certeza de que está se divertindo, Pocoyo? Você não quer mesmo tentar o escorregador? Não! Nem um pouquinho? Não Você está com medo do escorregador, Pocoyo? Não É isso aí! Minha nossa, Pocoyo! Como é, Ellie? Você disse que está com medo de ir no escorregador? Se ao menos tivesse alguém que pudesse ir no escorregador com ela... Mas quem? Será que algum de vocês acha que o Pocoyo poderia ajudar sua amiga Ellie a perder o medo escorregando junto com ela? Sim, ele pode! Ele pode ajudar Ellie! Sim, ele pode! Cuidado! Muito bem, Pocoyo! Você conseguiu! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Chave para tudo Olá, Pocoyo! Oiê! Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim! Estou vendo também, Pocoyo! Tem alguma coisa brilhando! Hum... Acho que o Pocoyo não sabe o que é isso! Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente! Uma chave! Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim! E sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas! Chave! Tesouro! 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 Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Isso é fantástico! Parece que... Sim! Isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo! Tesouro? Vamos lá, tente! Bem, não vejo nenhum tesouro! Mas sei que nunca vi nada assim antes! Olá! Tesouro? Tesouro! Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui! Desculpe por acordá-la, Sonequita! Chave! Tesouro! 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 Chave! Tesouro! 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 Olha só! Outra fechadura! Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui! Tesouro! 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 Pato! Pato! Ficou surpreso em nos ver, Pato? Pato! Tesouro! Tesouro! Pato! Tesouro! 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 Uhul! Ha-ha! Nossa! Um elevador! Mas que legal! Vamos lá! Não custa tentar! É! Agora eles estão no fundo do mar! Tesouro! Hum, parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro! Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje! Vamos lá, Pocoyo! Tente abrir! O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje! Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo! Pois essa é a chave para tudo! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! O Buraco Negro É o Pocoyo, a Ellie e o Pato Oi! Do que estão brincando? Bolinhas de gude Que divertido! Vejamos! O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio, não é? E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial! Ah, eu sinto muito, Pocoyo! Você quase acertou! E agora? É a vez de quem? Espere! O que está acontecendo? Viva! Está bem, Pocoyo, mas... Como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro! Ele suga tudo que estiver por perto! E vocês sabem o que isso significa, não é? O que está acontecendo? Ah! Não é? Ah, ah, ah! Pocoyo, acho que não é hora de dançar. Vans, afastem-se desse buraco. Boa ideia. Aguentem firme, pessoal. Isso foi engraçado. Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali. Será que alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio. Parece que está tudo bem. Exceto por um pequeno detalhe. Todas as cores estão invertidas, incluindo as de vocês. Pato, você não é mais amarelo. Agora você é roxo. E Ellie, agora você é verde. Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é mesmo? Bem, talvez seja possível. Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo. Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução. Talvez ela possa levá-los de volta para casa. Isso mesmo, Ellie. Ali está ela. Neste mundo, a bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca. Mas e agora? É isso aí. Um buraco branco. Tulem, pessoal. Não quer ser amarelo de novo, Pato? Com certeza, este não é o mundo de vocês. Vocês viraram papel. É melhor encontrarem aquela bolinha de gude. Bom trabalho, Pato. Minha nossa. Agora viraram balões. Pessoal, vocês voltaram. Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato. O que vocês vão fazer com ela? Aham! Parece que o Pocoyo teve uma ideia. Um foguete? O que vai fazer com ele? Ah, entendi. Então vou iniciar a contagem regressiva. Prontos? Três, dois, um... Lança! Minha nossa. Vejam só. Anoiteceu. Sabem o que isso significa, não é? É hora de festa. Tchau, tchau. Até breve. Histórias de Halloween. Olá, pessoal. Oi! Vejo que estão todos fantasiados para o Dia das Bruxas. Olá, Nina. Onde está a sua fantasia? Você não sabe o que é o Dia das Bruxas? Bem, o Dia das Bruxas é uma noite especial em que todos se divertem tentando assustar uns aos outros. Está vendo? A múmia feroz e assustadora. O lobisomem assustador. O pirata fantasma assustador. O pirata fantasma assustador. Como é, Pato? Você vai contar uma história assustadora? Está bem, Pato. Vamos lá. Era uma vez um velho pirata. Ele vagava pelo oceano sombrio, carregando um baú completamente cheio de... de doces deliciosos. De repente, da neblina assustadora, surgiu um navio fantasma. O pirata fantasma enviou um Volvo gigante para roubar o baú. Transformando todos os doces em assustadores. Doces doces fantasmas. Puxa, acho que não foi tão assustador assim, não é? Pocoyo, não quer tentar? Quero! Era uma vez um menino normal que, com a lua cheia, se transformava no terrível, no temível, no horrível menino louco. E aí Aaaaaah! 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 Bem, o Menino Lobo quer brincar de pegar o graveto. Aaaaaah! 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 Ellen, você não quer tentar? Era uma vez uma múmia Que foi ao cemitério em uma noite sombria de tempestade Para fazer um piquenique com suas bonecas E quando uma música estranha e assombrosa começou a tocar Fizeram uma grande festa zumbi É, a Nina com certeza não tem medo disso Ah, minha nossa Quem pode ser? Doces ou travessuras? Mas que legal, isso sim foi um belo susto Feliz dia das bruxas, pessoal! Há uma casa ao final dessa rua É um pouco velha e nunca bate sol Mas não dá medo Todos a conhecem É a divertida Casa do terror Aonde os fantasmas são seus amigos? Venha pra casa do terror Aonde que com os monstros nós riremos de montão Todos os dias de Halloween tem festa Pode vir pra cá Vai ter muita diversão Vem com a fantasia E traga muitos doces Para divertir da casa do terror Do terror Do terror Até os esqueletos dançarão contigo Que legal! Foi uma aventura aterrorizantemente divertida Tchau, tchau! Até breve! Conto de Natal do Pocoyo Olha, é a Ellie Olá, Ellie E aí vem o Pocoyo e o Pato Olá, pessoal A lagarta e a Soninho também vieram Excelente! Opa! Minha nossa! É muito divertido brincar na neve Guerra de bolas de neve Muito bem! Vamos brincar com a bola Ótima ideia, Pocoyo Vamos brincar com a bola Vamos brincar na neve Minha nossa, Pato Você é um verdadeiro craque É minha! É minha! A Ellie tem razão Vocês não precisam ficar bravos Bem, pelo menos eles já são amigos novamente Essa não Ora, por favor, parem com isso Vocês não precisam brigar É minha! É minha! Vamos lá! É Natal! É momento de compartilhar Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Não é hora de ficar bravo A Ellie está sugerindo que vocês façam as pazes com um abraço Vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos lá Se abracem Só um abraço Por favor Vamos, Pocoyo Diga algo legal para o pato É minha! Ah, eu acho que isso não está funcionando, Ellie Parece que a Ellie teve uma ideia Um conto? Muito bem, Ellie Um conto de Natal Essa é a história do Sr. Scrooge Um velho e avarento credor De coração frio Que apenas se importava com seu dinheiro Passava muitas horas sozinho Contando suas moedas cada vez mais amargo e distante O Sr. Scrooge desprezava a todos As pessoas na rua fugiam diante de sua presença E ninguém ousava conversar ou bater na porta dele O velho Scrooge odiava tudo Mas ele detestava o Natal ainda mais Isso é um imenso desperdício de tempo E especialmente dinheiro Solitário Alimentando seu rancor e sua raiva Ele não permitia que o espírito natalino Entrasse pela porta do seu escritório Ah, maldição! Em uma noite fria de Natal Enquanto o Sr. Scrooge Dormia isolado em sua casa, sem vida Ele recebeu a visita do fantasma Do seu antigo sócio Sr. Marley O Sr. Marley revelou o terrível destino que teve Amaldiçoado a vagar pela terra Por conta da ganância que reinou em sua vida E anunciou que três fantasmas Visitariam o Sr. Scrooge Nas próximas três noites O fantasma do Natal passado O fantasma do Natal presente E o fantasma do Natal futuro Primeiro veio o fantasma do Natal passado Que fez o velho Scrooge relembrar as memórias de sua infância Na noite seguinte O fantasma do Natal presente apareceu E mostrou a ele as misérias de sua vida atual Isolado e odiado por todos por conta de sua ganância Na terceira noite veio o fantasma do Natal futuro Que mostrou o terrível destino que o aguardava Caso ele não mudasse sua atitude O Sr. Scrooge acordou assustado do que parecia ser um pesadelo Mas ele se sentia aliviado Pois alguma coisa havia mudado dentro dele E daquele dia em diante O Sr. Scrooge decidiu dedicar a sua vida A fazer as outras pessoas felizes Se tornando um homem generoso e alegre Que compartilhou sua riqueza E a recém descoberta felicidade com todos Ellie, essa foi uma história maravilhosa E acho que todos nós aprendemos alguma coisa com a moral dessa história, não é? É minha! Essa não! Mas... Mas... Por favor! Por favor! Pocoyo! Pato! Pato! Eu gostaria de saber o que mais podemos fazer para agradar esses dois A história contada por Ellie deu a ela uma boa ideia Bom, eu acho que é hora de ir para a cama Já tivemos muitas brigas por hoje Opa, 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 opa Olha só! É o fantasma da história! E ele veio anunciar a visita dos fantasmas dos natais passados. Agora estamos no passado, quando vocês ainda eram bebezinhos. Bebê Pato e Bebê Pocoyo. Bebê Pato e Bebê Pato. 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 O fantasma do Natal presente disse que está cansado de todas as suas brigas. Então ele vai mostrar para vocês uma coisa em seu aparelho sofisticado. Bebê Pato e Bebê Pato e Bebê Pato. Bebê Pato e Bebê Pato e Bebê Pato. Bebê Pato e Bebê Pato. Bebê Pato e Bebê Pato e Bebê Pato. 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 Então, agora vocês vão receber a visita do fantasma do Natal Futuro. Sonequita, você é o fantasma do Natal Futuro? Tudo bem. Isso é assustador! Pocoyo, acho que estamos no futuro. Cadê o pato? Pocoyo, eu acho que o pato não estará aqui no próximo Natal. Vocês brigaram tanto que ele foi embora. Mas antes de ir embora, ele deixou este presente pra você. Pocoyo, é a sua bola. Pessoal, parece que tudo isso foi um pesadelo. Pocoyo! Opa, 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 opa! Opa! Yara! Opa! 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 L, o Pocoyo e o Patro querem te falar algo muito importante. Me desculpa, L. L, o Pocoyo e o Pocoyo querem se desculpar com todos. L, o Pocoyo e o Pocoyo e o Pocoyo e o Pocoyo e o Pocoyo. Isso é ótimo! Amigos novamente! Ah não, só faltava essa. E este é o fim desta linda história. Um Feliz Natal a todos! Tchau, tchau! Até breve! O Banho da Lola Olá, Lola! Minha nossa! Mas que sujeira! Você sabe o que acontece quando você se suja, não sabe? Banho! Isso mesmo! É hora de um banho! Vamos! Entre na banheira, Lola! Essa não! Lola, volte! É só um banho! Não vai machucar você! Ah, L! Obrigado! O que é isso, Pocoyo? Sabão! Sabão? Que maravilha! E o que é isso, L? Uma escova! Uma escova! Ótimo! Logo, Lola ficará bem limpa! Surpando na internet com L! Oi, L! 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 Procure! Procure L! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador Limpo! Limpo! Pocoyo quer ver algo limpo Ah, é o Fred! Puxa vida! Os dentes do Fred estão limpos? Não! Eles estão sujos! Limpo, 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 limpo! Acho que todos queremos ver o Fred limpar os dentes Ah, muito melhor! É ótimo estar com os dentes limpos Obrigado, L! Sim! Obrigado, L! Bom trabalho! Pronto! Pronto! Lola está limpinha! Essa não! Minha nossa! Vai começar tudo de novo Você pode dizer ao Pocoyo o que a L quer? O sabão! A escova! O sabão e a escova! Sabão! Escova! Misturando figuras Um quadrado Quadrado Um círculo Círculo Um retângulo 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 Ah, o que é isso, Pocoyo? MP3! Um tocador de MP3 E você o fez com círculos, quadrados e retângulos Alto-falante Ah, um alto-falante Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulo E estas? Quadrados E estas? Círculos Quadrado Círculo Retângulo Agora Lola está bem limpinha Você não se sente melhor, Lola? Essa não Isso não parece bom Ah, bom trabalho Parece que agora outra pessoa está suja Sim, é você, Pocoyo Pocoyo É só um banho Não vai machucá-lo Vamos cantar Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Você prepara a banheira E põe o seu cãozinho E põe o seu cãozinho dentro Quando está limpo ele não pode se sujar de novo Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Pocoyo Invisível Olá, Pocoyo Oi Está gostando do seu livro de histórias? O que é isso? Uau É um brinquedo Com um grande botão laranja Vocês viram isso? A árvore sumiu Voltou Que brinquedo fantástico O Pocoyo está balançando No balanço invisível Um carro invisível Isso sim é divertido Uau Minha nossa Quanta diversão Ah, meu Deus Oi Ah Bem, você está se divertindo muito, não é? Mostra pra Ellie Ótima ideia, Pocoyo Ellie O Pocoyo quer te mostrar uma coisa incrível Ah, você está ocupada demais com seu chá da tarde? Mostra para o Pato Mostra para o Pato Pato, Pato, veja, veja Pato, Pato Ah, amigo Você teve uma ideia? Ah Minha nossa Pocoyo Pocoyo Você está invisível Esse brinquedo fez você ficar invisível Caramba Caramba Não, Ellie Não, Ellie Não foi a sua boneca Vocês podem contar para Ellie quem comeu o sanduíche dela? Foi o Pocoyo O Pocoyo comeu o sanduíche dela Ela não acredita na gente É você, Pocoyo Andando nesse patinete? Vocês podem contar ao Pato Quem está mexendo no regador dele? É o Pocoyo O Pocoyo está mexendo nele O Pato acha que a culpa é da Ellie Pocoyo Pocoyo Você não acha que já arrumou confusão o bastante? O que ele está aprontando agora? Não, Ellie Você não precisa ficar com medo Não mesmo Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo Por que a Ellie e o Pato não estão mais com medo? Eles podem te ver Ellie e o Pato O Pocoyo estava apenas se divertindo com seu novo brinquedo Afinal de contas, ele tentou brincar com vocês dois Mas vocês estavam muito ocupados O que foi, Ellie? Você tem uma ideia? Uma nova brincadeira? Qual? Ah, minha nossa Isso é meio estranho E também muito engraçado Um viva para as novas brincadeiras E um viva para os amigos visíveis Tchau, tchau Até breve A roda do ônibus vai girando Vai girando Vai girando Vai girando A roda do ônibus vai girando Pela cidade Olimpo a paradis Olimpo a paradis A roda do ônibus vai girando A roda do ônibus vai girando A roda do ônibus vai girando A rota do ônibus vai girando Vai girando, vai girando A rota do ônibus vai girando Pela cidade Perder num ônibus Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Perder num ônibus Uau, uau, uau Pela cidade A rota do ônibus vai girando Vai girando, vai girando A roda do ônibus vai girando Pela cidade Pela cidade Pela cidade A poção do dia das bruxas Oh, monstros! Gostosuras outra vez Eu entendi É dia das bruxas Que fantasias fantásticas vocês estão usando Vocês estão assustadores Olá, Ellie Ellie, a bruxa, está preparando Uma poção assustadora de pernas de aranha Calda de lagarto e brócolis Não? É só uma sopa de abóbora Hum, que delícia Mais, mais, mais Ah, Pato Acho que você esqueceu da Valentina Mais? 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 Olha, pessoal Um monstro Um monstro O monstro sumiu Para onde ele foi? O Pato está dizendo a verdade Eu também vi o monstro Ele era grande e assustador Vocês não acreditam? Gostosuras ou travessuras? Ah, eles não acreditam Bom, finalmente chegou a hora Gostosuras ou travessuras? Ei! É menino? Olha, Fred Uma bruxa Que medo Parece que você não se assustou Fred, olha Outro monstro E este aqui é aterrorizante com essa... Você realmente não se assusta facilmente, Fred Cuidado, Fred Um vampiro Ah, não É o terrível vampiro Pato Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Catina? Olha, pessoal A gente viu o monstro de novo Vocês não vão acreditar Não, não, não Escutem Vocês precisam ouvir isso Ah, não Eles foram embora de novo Pato, me deixa explicar Eu sei quem é o monstro Não, Pato Espera Eu posso explicar tudo O monstro é... Não, Pato Espera Escuta Eu sei o que está acontecendo Estou tentando dizer Que a Valentina... Não, não, não Não é isso, Pato Pato O que estou tentando dizer É que o monstro é a Valentina É Eu vi a Valentina se transformando Sim, sim, Pato É a Valentina Vamos, Valentina Mostre ao Pato como você faz Viu só? A Valentina é o monstro Pessoal, vocês têm que acreditar na gente O monstro é a Valentina Valentina, você já sabe o que fazer Viram? Por alguma estranha razão A Valentina se transforma num monstro Depois de comer a sopa de abóbora Valentina, acho que sei qual é o problema A abóbora não te faz bem Mas não Ah, pobre Valentina Ela adora sopa de abóbora A Ellie tem razão Você pode experimentar sopa de tomate Não aconteceu nada Que ótimo A partir de agora, só sopa de tomate para a Valentina Um viva aos amigos E um viva ao dia das bruxas Tchau, tchau Até breve Dinossauros Dinossauros Olá, Pocoyo Olá O que você está fazendo com essa massinha? Ah, entendi Você fez um gatinho fofo? Dinossauros Ah, claro Que bobo que eu fui São dinossauros Que ferozes Mas, shh Não vá acordar a sonequita E qual é seu dinossauro preferido, Pocoyo? Ah, é o terrível Cocoyonossauro Rex O dinossauro mais feroz da pré-história Pato, o Pocoyo está fingindo Que é um temido dinossauro Eu, o Cocoyonossauro Rex Você, lagartinha Pato É um pato horodáctilo Com seu poderoso rugido Qual dos dois dinossauros é o mais terrível? Uau Pato Cuidado A sonequita está... Ah, deixa pra lá Pessoal, eu acho que essa perseguição de vocês acabou acordando a sonequita Uau Minha nossa Ai, ai, ai L Não estamos conseguindo decidir qual é o dinossauro mais terrível Quem você acha que é? Eu acho que isso vai ser mais difícil do que eu pensava Ei, pessoal, ruja um baixinho Pocoyo Vocês vão acabar acordando a sonequita Ah, L Não Hã? Apesar de tudo, eu acho que ela ainda continua dormindo Veja pelo lado positivo, sonequita Agora que acordou, você pode brincar de dinossauros com seus amigos O meteorito? Mas foi ele que acabou com os dinossauros Acho que nós já temos um vencedor Sonequita Cuidado Um vivo aos dinossauros que respeitam a hora da soneca Tchau, tchau Até breve Shhh Pequeno parque de diversões Olá, pessoal Vocês vão passear? Vocês vão ao parque de diversões Mas que legal Minha nossa Acho que terão que esperar pelo próximo ônibus Ah, aí vem ele Bem, não fiquem preocupados Ainda tem mais um ônibus hoje E lá vem ele Puxa vida E era o último ônibus Puxa vida Hoje não tem parque de diversões Mas podem procurar outra coisa divertida para fazer O que está tramando, Nina? Puxa vida Muito bem, Nina E agora, Pocoyo? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Que divertido Mas parece que o pato não está se sentindo muito bem Agora é a sua vez, Ellie Muito bem, Ellie Você construiu uma pista de obstáculos Não se preocupe, pato Você consegue O pato quer mostrar para vocês a ideia dele para um brinquedo Ah, Roberto Eu acho que o pato precisa de uma ajuda Tchau, tchau Tchau, tchau Tenham cuidado Vocês estão subindo muito Tchau, tchau Foi mesmo uma ótima ideia É sempre bom se divertir por conta própria Onde quer que você esteja Tchau, tchau Tchau, tchau Até breve